Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, muito light esse Compom da Tese de hoje, basicamente uma outra notícia e bastante podcast, zero de contato com política, eleição é no domingo, vai ser o que vai ser, não tem por que ficar esticando isso aqui, então sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como envio, isso não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente passa diretamente para as notícias e vários podcasts interessantes, só tirar o som aqui para garantir que não toque esse negócio. Passando ali então para as notícias, a gente teve o Cassinô estudando o follow-on do açaí, o valor estimado de 500 milhões de dólares, 2.6 bi de reais, o que seria interessante, vejo eu, para a operação do açaí, tudo que é gerenciado pelo Cassinô é pessimamente gerenciado, vi de pão de açúcar, e aí do pão de açúcar dá para não, Cassiano, mas o pão de açúcar é gerenciado, mas não tem mais, via quando estava sobre o pão de açúcar, lixo, açaí, muito melhor depois de sair do pão de açúcar, o próprio pão de açúcar, só resultado lixo, isso para não falar palavrão. Então assim, por favor, façam logo o follow-on, acho que é positivo para açaí, a gente deve ver justamente aquela rede de atacarejo reanalisada aqui no canal, muito provavelmente nesse final de semana ainda, porque o resultado já saiu. É a Minerva comercializando 280 mil toneladas de crédito de carbono, se não me engano foi naquela, eu botei aqui o AgroRound, que tem outras coisas também de agro, mas se não me engano foi aquela parceria com a Ambipar, não tenho certeza se é específico com relação a isso, de qualquer forma, positivo para a Minerva, mais importante, mostra justamente cada vez mais a formalização desse setor de crédito de carbono, e a Minerva novamente investindo 5 milhões de dólares, dólares na LiveUp, que é uma foodtech brasileira, de refeições pré-prontas ali para esquentar rapidinho, bem para quem vive sozinho, solteiro, bem a minha cara, bem para quem não tem muito tempo para fazer muita coisa, então bota no micro-ondas, bota para aquecer no forno e tal e por aí vai. Achei interessante, basicamente ali uma operação de marmita mais chiquezinha. Passando para os podcasts, a gente tem o Hard Fork, que é um podcast novo do New York Times, duas matérias aqui, a primeira falando sobre Generative AI, que é a inteligência artificial generativa, o geracional, que foca em geração de novas coisas, estamos falando aqui especialmente das inteligências artificiais que fazem texto, que preparam já um pré-código para a programação, ou esses novos que estão bem na moda de fazer imagem com base em uma frase, então bem interessante, meio longo, mas muito, muito interessante o podcast. E o segundo que saiu hoje, falando justamente a fundo da história do Elon Musk efetivamente assumir o controle do Twitter, então eles vão ali bem a fundo para quem estiver interessado em saber os detalhes mais relevantes que a gente tem agora, que acabou de acontecer, está aí. O The Journal, do Wall Street Journal, falando da relação que eles colocam aqui como collapsing, como colapsando entre Estados Unidos e Arábia Saudita, tempos atrás, eu comentei uns dois, compondo a tese atrás, uma live inclusive, comentei quando perguntaram, ah, preço do petróleo e tal, falei que esse era um ponto que eu vejo como bem relevante, a questão de que você tem ali como possivelmente um dos estimulantes ou desestimulantes do preço do petróleo a relação geopolítica e diplomática entre Arábia Saudita e United States, por isso Urábia e Estados Unidos, então vejo isso daqui como bem relevante, acho que é algo para entender um pouco mais, eles fazem ali um resumo de 19 minutos, 20 minutos ali do que está acontecendo, tá, o, para quem quer ir um pouco mais a fundo e tal, eventualmente a gente cita um país ou outro como curiosidade, a gente tem aqui um Business Daily da BBC sobre o Sri Lanka, sobre, acho que em português é Sri Lanka, falando justamente sobre a vida e a crise econômica pós tomada, pós retirada do presidente, né, aquelas cenas que ficaram bem conhecidas na TV, quando eles invadiram o palácio presidencial e aí tomaram banho na psia, né, e aí cozinharam na cozinha do, do palácio presidencial, então isso daqui mostra meio ali um pós, é, Austrian, retirada do, do, do presidente lá do Sri Lanka, tá. O, The Future of Everything, do Austrian Journal também, eu não vou arriscar o nome do cara aqui, pronunciar o que eu vou pronunciar completamente errado, mas falando sobre, é um cientista, se não me engano, é, doutor, alguma coisa que eu não vou arriscar o nome dele, é, na verdade ele é um médico, um, 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 formado, né, medicina, um, um, é, bom, um doutor em medicina. É, ele fala justamente do futuro da célula como método de olhar a medicina moderna, então a gente tem ali basicamente uma trilogia de livros feitos por ele falando da, do DNA, um outro falando de alguma outra coisa que eu não lembro qual é, e justamente esse da célula, é, falando justamente do poder da célula no que tange terapia médica e por aí vai, achei bem interessante, bem relevante, vale a pena. E por último, mas não menos importante, What's Your Problem, da Pushkin com Jacob Goldstein, que eu já falei algumas vezes aqui, já indiquei vários desse podcast, esse último agora, bem relevante, basicamente ele conversa com o fundador de uma empresa que trabalha na outra ponta, na ponta da economia do gasto energético para lidar com a intermitência da energia sustentável, de modo que ao invés de eu atacar a intermitência através de estoque de energia ou acionar termoelétrica ou energia nuclear naquele espaço intermitente que não está produzindo muito nem eólica nem fotovoltaica, eu trabalho na parte do consumidor, remunerando o consumidor para não ter que ligar uma termoelétrica naquele período de pico e por aí vai. Bem interessante, achei muito legal a matéria, daí ele justamente comenta de uma forma bem light ali com o fundador dessa empresa. Por hoje ficamos por aqui, eu vou partir para cima de mais análises, deve ter várias no final de semana, um componente muito menorzinho, dado justamente questões como a gente tem temporada de balança que acaba sugando todo o oxigênio do cômodo e mais do que isso, domingo é a eleição, então assim, não tem nada que vá, está tudo focado nisso basicamente. Então um beijo para todo mundo, a gente vai ter aí, eu não sei como é que vai ser as análises, mas a gente vai ter várias análises durante o final de semana e no domingo a gente tem o Movimentos da Semana. Tá galera, sai segunda-feira live normal e tudo bem. Um beijo enorme para todo mundo e valeu, bom final de semana, bom voto para todo mundo aí, vamos votar galera, valeu. Um beijo enorme para todo mundo aí, bom final de semana, bom final de semana,